E a gente começa o programa falando que na Fine da Rua Panamá, em destaque, tendências e muitos ambientes. As dicas são de Juliana Maniezo. Oi gente, tudo bem? Eu sou Juliana aqui da Fine Decor. Hoje eu tô aqui na Rua Panamá, na loja aqui da Vida Brasil. Eu vim mostrar um pouquinho das novidades pra vocês, que a gente reformulou a loja inteirinha. A gente fez uma bela pintura, trocou alguns papéis de parede, trocou uns ambientes, porque toda vez que você vim aqui, você pode ver que tem coisa nova. Então, vou falar um pouquinho desse ambiente. A gente colocou um ambiente um pouquinho mais voltado pro tom de cinza. Então a gente colocou uma mesa de centro um pouquinho maior, no couro e na madeira um pouquinho mais escura. E dois estofados, um mais jogadão, pra você ter essa opção de como se fosse um living numa sala de TV, que hoje em dia tá usando bastante também. Desse lado a gente já colocou um living mais clean, com um braço bem fininho. Os pés dele também tem uns tons puxados pro preto, que é um ferro pintado. E nas almofadas a gente quis abusar um pouquinho das almofadas mais claras, pra deixar o ambiente mais clean. Colocamos ainda duas poltronas giratórias, um pouquinho maiores, que dá pra você usar na sala de living ou na sala de TV. E aí o papel de parede a gente colocou um pouquinho mais escuro, com vários quadros. Você pode colocar o papel e ainda colocar os quadros pra realçar na frente. Não tem problema. Você pode abusar um pouco também dos espelhos. Uns espelhos com umas molduras diferenciadas, umas molduras mais contemporâneas, que fica super bacana. E o tapete, colocamos uma cor bem clean também pra combinar com o ambiente. Bom, e esse é um outro ambiente que a gente reformulou aqui. A gente colocou os quadros novos, tudo voltado pro tom de dourado. A mesa, a gente quis fazer uma proposta bem diferenciada. Colocamos as cadeiras da ponta com um tecido rosê com bege, uma coisa misturada. E o restante a gente colocou tudo no rosê. A gente colocou uma mesa aqui de dois por um. Ela tá com oito cadeiras, estilo poltrona. Então são cadeiras mais largas. Mesmo assim, acaba dando um espaço legal pra quem vai fazer a refeição. Em cima, a gente colocou umas decorações diferenciadas. Colocamos uns muranos, né? Aqui, agora, a gente tá trazendo uma novidade. Que é essas peças que são de semente. Tá usando muito na decoração. Você pode colocar tanto em mesa de jantar, mesa de centro, mesa lateral. Fica bem bacana trazer um pouquinho dessa parte da natureza pra dentro de casa. E, então, a gente pode reformular, fazer do jeito que você preferir. Às vezes você tem um cantinho que você não tá muito satisfeito. Você quer dar uma mudada, colocar um papel de parede, um quadro novo. Que já dá outra cara pra um bim. E aí E aí E aí E aí Tchau.